Eu estou aqui mais uma vez com o Google do Capieta. Divertido. Divertido, por isso é que estamos a jogar. Nós estivemos a jogar, depois fomos fazer experiências. Fizemos um balcão. Eu não sou o Zé Capieta. Desculpa, sorry. E depois estivemos a lanchar e viemos para aqui para o PC. E agora deu-nos para gravar de novo a live. Capieta. Quem é? Deixa ele para aqui para a câmera apanhar. Pronto, já faleceu. E também eu. Sou mesmo um lixo. Sério que eu bati no bloco. Eu estou a jogar. Ele está a jogar com o rato. Eu estou a jogar com o comando da boxe. Da xboxe. Da boxe. Você é burro. Viste ali o laser, Zé? Você é burro. Não é bom. O que? Zé, nós somos os dois prós neste ano. Engasguei-me com o pró. Engasguei-me com o, somos os dois. Sou eu, pró. Engasguei-me com o, sou eu, pró. Engasguei-me com o, sou eu, pró. Estou a estar a voar. Estamos na quarta partida. Por enquanto, só eu é que ganhei. Uma moeda. Faz o barulho do Mario ao apanhar as moedas. Ai, que sorte. Não! Sou o cara de camelo chamado Pato. Com uma cor amarela. Eu sou o cara de camelo chamado Pato. Com uma cor amarela. Um, 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 um. Eu sou o Pato de cor-de-rosa. Iaaay! Eu sou o Pato de cor-de-rosa. Até por um mês. Ahahahah. Espera, é só o Pato de cor-de-rosa. Pato de cor-de-rosa. Pato de cor-de-rosa. Pato de cor-de-rosa. O que é que eu vou fazer? Quanto não tem vida. Seu pato amarelo estúpido que não ganha uma Pronto, carrega lá no V Pronto, vamos embora O pintinho amarelo dá-me sorte Pessoal, é capaz de ficarmos aqui um bom te amo Um pintinho amarelo Um pintinho rosa Capilheta Au, essa doença Eu não te matei já porque ainda não me apeteci Já morri, Zé Não, matar-te quando tu estás ali no chão Mano, tu tens quatro vidas Ah, já perdeste uma Estava a ver, Zeca A moça canaja, não é? Já, Zé Mano, como é que eu bati? Ah, bati na carapaça, filho da mãe Nice Ai, valei É verdade, como é que o saco foi esta? Ah, já sei Se é à volta de alguém Pronto Eu falo-me alguma coisa Ah, eu ia-te matar, Zé Só que eu esqueci de pegar F*** you Ai, Jesus Christ Pessoal, se alguém conseguir descobrir o que estava naquela caixa, deixa aí nos comentários Ai, Zé, estava uma arma laser aposta Ou as carapaças Ai Ai, não deu para te matar Ai, que grande sorte E eu quase que dei com o pato no chão Seu Seu ruga Que cavado, Zé Cavaste-te todo, Zé Ei, Zé, estava distraído Temos pena, com a merrolha Zé Ah, Mano Mano, é sério, estou querendo sair com isso Mas também morrerás, perder uma vida, Zé E esta foi a maior estupidez Mano, isto não faz início de jeito Pato estúpido Não, Zé Nunca acredito, mano Porcaria daquela caixinha, Zé A mãe sabe muita coisa, não é? Como é que eu ainda... Tens dois corações, já Três moedas Ah, pois é Toma, Zá, tem Apanhei-te as moedas, Zé Não, o filho ainda não vai Esqueci de ter que as carapaças também Quatro, onze Dez, quatro Em moedas Eu não estou a fazer isto para todos os efeitos, tá, pessoal? Ah, Zé Pintinho amarelo Se fosse a ti Pintinho amarelo Patinho amarelo Se fosse a ti Pintinho amarelo Vai com a boquinha Pintinho amarelo Com licença Ah, Tom, não Ah, Tom era pastora Eu mal comecei, só vi o meu pato a morrer Que burrice foi esta, pessoal Pintinho amarelo Pintinho amarelo Ah, filha da mãe E do pai também E eu não sou Zé, já te disse, capeta Capeta Capetinho Ah, toma, caralho Lembrei-te quando fizemos a live de Mine E estavas tu a gerir os comentários E asa Que eu até sem querer mostrei a minha passe de Mine Pirata no dia E asa Capetão só Tchau 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 É isso Pai, também batiza Somos os dois Dá-me das alfabetas Dois Vamo Tchau O que é que aconteceu Zé? 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 O seu capete Pá, mano Fale-se O seu bicho alver Pá, gorguga Cague-a 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 nos pinhos Faz favor Pá Ha 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 Mas eu também perdi uma vida Um coraçãozito Vou arriscar a caixa A pistola laser Não era a pistola laser Já estamos prontos para matar-te Eu acho que eu não Eu tenho que ficar no teto 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 Pessoal Eu sei que o nome da live deve estar a jogos de 16-bit Qualquer coisa assim mas É o que há É o que há É o que há porque a preguiça para mudar o nome da live É tanta que até o Pan-Natal Teve preguiça de mudar E eu não sou zé Tuts 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 Não F*** 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 Ai, empanhei Ai, tio, seu pito Seu cara de pito Mas é só um pito F*** Mano, o que é que eu não cuspir Nós estamos a cuspir o uai que dá tudo Olé, olé, olé Hahahaha Zé, isto é bom e engraçado este Não, mano, o que é que eu a perguntar é caso Sena mesmo burro, pessoal Que bem jogada é esta Y. consegui ir para o outro lado Zé, casa do céu! Olha aquela coisa que acelera Espera um bocadinho que eu não te matei já Aparece aquela cabeça que nós temos na cama, lembra? E olha só É de uma cabeçada Ele estava deitado e eu vou passar o tarde É de uma cabeçada meio cheia I am pro Só que não Foi eu quem é Zé? Viste a Croa em mim? A Croa estava em mim Oh, mas a Croa quer dizer quem é que você é mais cúmica Eu ia pensar que tinha um bobo Não Para que é que eu falo, pessoa Ei, eu Zé! Eu não sou Zé, pessoalmente Ui Zé, não pode me ficar assim, pode me, pode Continuo eu com mais O pior é que o som de um a morrer incentiva o outro a fazer o mesmo Piaça Eu já te disse que eu não sou Zé, né? E é Carapaças Fogo O seu caminho Ah, Manu Oh, estou acertando o mais difícil Ganhei Sete de sete em moedas, Zé! Ah, Manu O que é que entra? Ele assustou Zé, eu já estava à espera que aquilo acontecesse Pô, a rata, você está só minha, eu não Parece uma ovelha a saltar no espaço Ovelha a saltar no espaço Manda um bintinho aqui fora Que estás Gatarem! Consegui! Não! Que ideia! Eu ia dizer que estava-se bem Aqui, e estás Foi! Ai, Zé! Quase que eu bati no Zé Mata, vou te lichar A sua sorte foi na mapecer Ai, ai Se não venho a arriscar Pô, ainda vou ficar aqui a dormir mais uma noite E amanhã já devo ir embora Sim, olha a grande ideia Está fresco, não está, Nuga? Está Capetagem Alguém me ajuda a sair daqui Tipo, é uma bugada ali E o ruga morre Zé, eu vou deixar aqui Quando eu clico ele não salta, Zé Quando eu não quero clicar ele não salta Quando eu não quero clicar ele salta, Zé Quando eu não quero clicar ele salta, Zé Então vamosGo Então, que vagabal E ele não pode bater Não tira Não deve 6 Sin다고 Só não pode ter venha 2 Fica banho Estava tudo aí Isola São LT Olha! Olha a grande Hauken. Hauken! O que é que vocês ouviram? Onde é a grande Hauken? Hauken! Hauken! Para quem não sabe, no jogo de Street Fighter, quem faz o Hauken é o Rio, não é? É o Rio, sim. Ganhei! Ah mano, perdi! Só porquê a corva rosa, já reclamo do Drupelka? Capieta! Não! Ah, se eu consegui uma moeda, já consegui! Não consegui, por aí! Já, fechei a janela. Manos, era ali naquele sofá assim, um ali grande, que nós estávamos a gravar antes. Pessoal, isto aqui é divertido estar cá, pessoal. Zés! Não, desceu a tarde, estamos a gravar! Ei, Azé, eu quero... Hauken! 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 Ei, Azé! Manos, desculpem a mãe do Kiko entrar aqui, mas não é nada demais para não Kiko. Hauken! 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 Na minha sorte! No mano! Pois isso é grilos! Eu não sei Deixe-me com a pistola nos corpos Admitam, esta ronda foi a ronda mais pro que vocês se calhar viram Ei, mano, a sério Quando eu estou em liberdade, eu não posso estar feliz um pouco Aucan A sério Aucan 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 Uma ovelha feliz Uma ilha de ovelhas felizes É vaca, gente Está bem, mas eu não sou boi Eu tenho aqui um obugazão Eu sei que é vaca, mas eu não sou boi Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ufa Ai 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 Quebrado Aucan 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 Ah pera ai A gameplay Pronto pessoal Start Bora jogar volei Zé Se carregar no botão Percebeste? Tem que carregar no botão do outro Tem que carregar no botão do outro Joga volei Bolei Ah mano como é que assim estou? Bolei E bolei E bolei E bolei Zé Espera que eu esmaguei a bola Bolei 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 Jesus Bolei 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 Vamos jogar volei Parece mais antebolo do que volei Zé Como é que eu consigo? Digo Jesus Não mano Oh vira adulto Seis espinhas Seis espinhas aonde? O Rafa Eu ganhei Eu ganhei Sou um novo campeão Estou a ganhar um zero em vitórias Estou a ganhar um zero em vitórias Estás campeão de quê? De cabeça de salsicha? De porcos, de porcos eu jogava ao live Zé, está um zero em vitórias para mim Estou a ganhar Jesus Christ Consegui Não, não, caganda Zé Caga-me a cagada Como é que eu fiz aquilo Zé Que caga, mano Zé Caganda para mim Pensei que ia ser a mesma cena Eu já tive que fazer Hauken Hauken Aparece a cena do Hauken Não nem repara Hauken No primeiro toque dá só Hauken 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 É muito divertido este jogo Hauken Está acabado com Hauken Depois já vamos ver Street Fighter Hauken É preciso comprar É preciso comprar o Street Fighter aqui Não, eu baixo O que aparece aquele Hauken O Hauken O Hauken que nós vimos Pronto, eu instalo o S que é gratuito O que é? O Street Fighter Sim, mas é aquele pixelizado Que é o do Tweet Faz mal Que é o antigo O que é? 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 O Hauken O Hauken O Hauken É muito bom Já viste aquele vídeo É muito bom O Hauken O Hauken O Hauken O Hauken Oi, cabecita O Hauken O Hauken O Hauken Cabeçada preta O que é que estás a dançar em pop com a bola na cabeça? What the hell? Ai Zé! Ai Zé! Que carameira que me deu! Oh my god! Como é que eu fiz? Que carameira que acabeceamento para o gol! Oh 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 oh! Jesus Christ! Opa! Se quer ir para o outro lado? Sabes que é com as setas do comando certo? Não não é com isto. É com as setas do comando mano. Mas também dá com isto Zé. Também dá com o B, o X, o Y e o A. Sim, o Y salta. O X manda para o lado. E ai eu sei Zé. É o que eu estou a usar. Mando 6 a 1. Parece o Brasil a 1. Bum bitch! Carameira! Isto vai ficar... Brasil a 1. Brasil a 1. Alemanha Zé. Oh my god! Como é que eu fiz este passo Zé? Vou fazer. Oh! Eu invisto este passo com a cabeça. Aaaaaaah! Consegui fazer com que não fosse Brasil a Alemanha. Zé, a sério! Ele... Quase. Só tenho dois, ele tem sete Zé. Oh my god! Ai! Estava a ver que ia conseguir. Que burrada que deu ali naquele botão! O que é que eu ia... Estás a usar Xito, capeta! Que Xito, qual carapuça? Uuuuuh! Uuuuh! 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 Eu queria pelo menos conseguir 4 points. Ei! Eu bato o T! Olha ali! The mod... The mod is for testing only a report to bugs. Ouuuh! 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 Porquê porcos assassinos a jogar bolis? Se rindo lá! Ah! Já sei porque são porcos! Uuuuh! Holy crap! Caracaida! Olha o Brasil e a Alemanha moço! OITÁ! Ai a cachorra! Não te esqueças que a Alemanha foi a primeira a marcar! Oiii! 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 Como é que eu consegui? Não posso esquecer que há um bocado eu tava a ganhar por todo o sério e fui perder! 4x1 4x1 Brasil Alemanha Tu vais ao Brasil O que é que vais fazer O que é que vais fazer Onde é que está a bola Aqui Fala abaixo Não estás em tua casa Estás em tua casa Estás em minha Olha os vizinhos Toca Esse é tipo o Brasil Alemanha Só com o Brasil a jogar direito O Brasil a jogar direito E a marcarem um de cada vez A jogar acho que direito demais Fala Parece um Pepe Parece um Pepe Parece um Pepe Dois 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 O Dois O O Dois Mano, mano olha para esta jogada, acaba com um ponto meu, já empateja e estava a perder 5-1 Mas se não me tem coragem de dizer Ias, voltar para cá um dia a Deus te quero Ias, o que foi isto? Ah, mano Consegui Ainda está em direto, não está? Mano, depois desta partida vamos... Bora trocar de sofá Já, Zé Eu não sou o Zeca Pia Ei Quem é Zé? Oh mãe Ainda me está a motivar a chamar-te mais Vai Zé, chama-te Chico Pode ser então Zé, depois desta partida vamos acabar a live e bora ver todas E as que fizemos hoje, hoje partávamos de gravar E de rir Pessoal, só fazemos lives Quando é preciso Não, quando é preciso não, só porque dá mais jeito de fazer a live do que gravar e editar e depois publicar, que demora muito mais É por editar que é fixe, que assim aparece tudo do jogo, não é? Sem cortes e tal É mais fixe Não achas? Uhum A maioria dos live streams são assim Porco assassino a jogar vóleybol Dois porcos assim Estou a perder 5-0, achas isto normal? 6 Sim, acho Brasil Alemanha Que é Brasil Alemanha? Eu vou já marcar Olha Ai Zé, que caga Oh Goga É boa É nada 7-0 Agora eu vou marcar para ser Brasil Alemanha Yeah Pessoal, Brasil Alemanha 7-1 Olha e faz sentido Eu estou com o verde de Brasil e tu estás com o vermelho de Alemanha Zé Não é Zé Chico Já está com o Zé Já está Pachá Olá Jotinha Sabem que Zé estive aí a ver um bocadinho da live Estiveste a ver a live? Viste uma Wii? Ah não Viste no computador? Fui A sério? A sério Achaste engraçado? Só vi até a parte que vocês ficaram empatados 5x5 Ah Pergunte-me um bocadinho para renderizar o YouTube Não Zé Então onde é que vais? Ah, ainda tocas bem Não Zé, não quero jogar mágica Pessoal, espero que tenham gostado Tchau, adeus Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram não deixem o gostei Muito obrigado aí gente E até ao próximo vídeo Fui!